Olá, leões e leuas! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Esporte em Clube de Portugal! Hoje temos uma notícia absolutamente surpreendente para partilhar com vocês, algo que vai abalar o mundo do futebol e, claro, o coração de todos os esportinguistas. Antes de revelarmos todos os detalhes dessa novidade bombástica, pedimos que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre o nosso amado esporte. E se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar um like! Nos últimos dias, temos ouvido rumores de grandes movimentações no mercado de transferências, e finalmente conseguimos confirmar uma informação que vai mudar os rumos de um dos jogadores mais queridos pela nossa torcida. Sim, estamos falando de uma negociação que envolve um dos nossos principais atacantes e um destino surpreendente. Mas antes de chegar ao ponto principal, vamos relembrar um pouco da trajetória desse jogador que marcou a história recente do esporte. Paulinho chegou ao Valade em janeiro de 2021, vindo do SC Braga, em uma transferência que fez história ao se tornar a mais cara do clube naquela época, custando 16 milhões de euros. Pedido expresso do técnico Rubem Amorim, Paulinho veio com a missão de ajudar na conquista do título nacional, algo que ele conseguiu com maestria, tornando-se uma peça fundamental para nossa equipe. Durante sua passagem pelo esporte, Paulinho disputou 145 jogos e marcou 53 gols, contribuindo diretamente para a conquista de dois títulos de campeão nacional. Ele não só provou seu valor dentro de campo, mas também conquistou o carinho e a admiração da torcida leonina com sua dedicação e paixão pelo clube. E agora, após tantos momentos inesquecíveis, chegou o momento de Paulinho embarcar em uma nova jornada. Mas para onde ele está indo? A resposta vai te surpreender! Ao longo deste vídeo, vamos explorar os detalhes dessa transferência que está prestes a ser oficializada e o impacto que ela terá no esporte e no próprio jogador. Mas antes, queremos saber a tua opinião, o que achas do desempenho de Paulinho no esporte? Deixe o teu comentário abaixo e participe desta conversa conosco! Depois de muitas negociações expectativas, podemos finalmente confirmar que Paulinho está de partida para o Toluca, do México. Isso mesmo, o nosso avançado de 31 anos vai continuar a sua carreira no principal campeonato mexicano. O acordo entre os clubes foi fechado ontem, e faltam apenas alguns detalhes para que tudo seja oficializado. Os valores da operação ainda não foram tornados públicos, mas sabemos que giram em torno de 8 milhões de euros, incluindo 250 mil euros em bônus. Um valor um pouco abaixo dos 10 milhões inicialmente desejados, mas ainda assim significativo. Vale lembrar que 30% desse montante irá para o SC Braga, conforme estabelecido na transferência inicial de Paulinho para o esporte. Essa transferência não é apenas uma grande mudança para Paulinho, mas também representa um novo capítulo para o esporte. Perdemos um jogador que foi crucial nas nossas recentes conquistas, mas ganhamos a oportunidade de renovar e fortalecer ainda mais a nossa equipe. E quem sabe, com esse montante, possamos investir em novos talentos que continuarão a nos levar ao topo. Agora, Paulinho se prepara para uma nova fase da sua carreira no Toluca, onde assinou um contrato válido para as próximas três temporadas. Lá, ele encontrará um desafio completamente novo e um salário significativamente maior. Estamos ansiosos para ver como ele se sairá nessa nova jornada e desejamos a ele todo o sucesso do mundo. E aí, o que achaste dessa transferência bombástica?